Olá pessoal, tudo bem? E olha a gente aqui outra vez com uma tela previamente com fundo feito e dessa vez vocês estão vendo aqui em destaque uma rosa, né? Mas a rosa nesse arranjo ela é apenas um complemento, por quê? O professor Marcos Veneri hoje vai pintar para a gente Prímulas, que é esse cachinho de flores, essas flores pequenininhas que estão aí na parte de trás a rosa e o professor vai trazer para a gente essa experiência aqui para a gente ver como fazer as Prímulas, como pintar as Prímulas, porém, porém, para não ficar só um arranjo de Prímulas o professor decidiu colocar também uma rosa que vai ajudar a enriquecer ali bastante a obra e ocupa bastante espaço também dentro do arranjo. E aí, nesse momento, o professor está jogando ali um verde versículo, um pouquinho de amarelo indiano, fazendo uma luz discreta ali com o verde inglês, por quê? Ele está fazendo ali o fundo das folhas. Então, hoje teremos Prímulas, galera, olha que bacana, hein? E complementando, como eu falei, a rosa aí na frente. Ah, mas professor, já está com o fundo feito. Relaxa, galera. Tem um monte de vídeo aqui no canal onde nós começamos do zero, do zero, sem fundo, sem nada, só com risco. E a gente ensina justamente a fazer o fundo mais ou menos nesses tons, que é de amarelo ocre, de terra de siena, de pele, de branco, enfim. A vermelho óxido transparente, marrom Van Dyck, todo mundo que entra aí para compor esse tipo de fundo. E olha lá que legal, galera, o professor só variando os tons ali. Essas folhas vão ser mais vívidas, né, Bener? Estou vendo que você está colocando as folhas mais fortes, né? É, mais queimadinhas, mais amareladas, não está o verde. Perfeito. Olha lá o professor caprichando ali no fundo. Eu sempre falo aqui e sempre vou falar, a gente tem que caprichar no fundo das folhas, tem que caprichar no fundo das rosas, tem que caprichar no fundo da paisagem, porque essa é a base para nós, na hora que você joga as luzes intermediárias, joga as luzes finais ali. Se tiver uma base legal, um fundo bem feito, galera, vai ficar bonito. Então, lembrando, a rosa vai ter um destaque, é óbvio, né, bem bonito, mas o aprendizado hoje são de prímulas. Um cacho ali de prímulas. Ó, mais uma vez, o professor jogando ali o fundo da folha, aproveitando que o fundo da tela está molhado também. Professor, quando eu iniciei o vídeo, vocês viram dois quadros aí, um de cada lado. Ali uma da série de frutas, o Marcos Veneli fez ali uns pêssegos com um cacho de uva rosada. E o outro, eu esqueci o nome da flor, professor. Qual que é? De lá do canto. Ah, que está no fundo, ali. É a... Até eu esqueci. Até eu esqueci, eu também. Não, eu vou lembrar depois aqui, eu falo no meio do vídeo. Ah, lembrei. Ah, lembrou, fala aí. São lilases. Lilás, isso. Aí eu até... Ah, pô, bem lembrado. Porque eu até fiquei falando no vídeo, quando eu coloquei lá, professor Veneli vai pintar flores lilás, eu até fiquei explicando. Galera, lilás é o nome da flor e tal, porque muita gente não conhece, assim como eu também. Eu já tinha visto, mas não sabia o nome, né? Aí eu peguei o professor aqui, meio de surpresa no meio do vídeo, até ele parou para pensar no nome da flor. Mas ela se chama lilás. Estou concentrado. É, está concentrado, eu vou ficar atrapalhando aí, mas está bom. Vamos lá. Eu gosto de tirar a concentração do professor aqui. Ele está pensando, eu vou lá e pá. Ó, que legal. O professor jogando a sombra ali nas folhas. Já é uma sombra da rosa que ele vai fazer ali, ó. Já deixa uma sombra preparada no fundo das folhas. Você já vê que vai ficando com um certo volume ali, né? Eu fiz um estudo de nuvens no vídeo anterior. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada ali, eu falo muito disso, do formato luz e sombra, né? Na verdade, eu falo sempre aqui nos vídeos, né? E é muito importante a gente ter essa noção, ó. Agora, amarelo de carinho claro, um pouquinho ali de amarelo indiano e o verde inglês. É, eu faço todas essas misturas. Perfeito, professor. Fica um verde amarelado, né? Isso. Show, hein? E galera, as folhas têm que ter sempre muito movimento, né? Tudo bem, às vezes você quer fazer a folha lá bem certinha e tal, mas tem uma certa identidade nas folhas do professor Marcos Venele. Tem sempre uma dobrada, outra meia jogada para um lado, para o outro, um pouquinho maior, outro um pouco menor. E na natureza, a irregularidade faz parte, né? Dos conceitos aí da natureza. Se você vê uma coisa muito bem feita, uma montanha muito piramidal e tal, pode ver que ali tem a mão do homem, né? A natureza, os escultores da natureza, o vento, a erosão, a chuva, enfim, eles não fazem nada certinho, né? Então, é mais ou menos assim que acontece com as folhas que ficam expostas ali ao tempo, né? Às vezes cai uma chuva de granizo, um vento, então vai deixando as folhas ali com formatos diferentes, né? À medida que vão envelhecendo também, enfim. O bonito da pintura é isso, né? É isso, né? Essas coisas certinhas, né? É, aí fica meio artificial, né, professor? É. E você está bem naquela fase impressionista, né? Mais solta, né? Isso. Para quem conhece o seu trabalho, acompanha das revistas, percebe sutilmente essa mudança, o traço mais leve, né? Trabalho mais solto, enfim. Afinal de contas, são anos e anos aí pintando florais. O professor já deu muita aula presencial aí há muito tempo, né? Hoje a gente trabalha bem mais aqui os vídeos, né? No YouTube. E temos alguns projetos aí para o futuro, né? Alguns projetos até compartilhando aqui com vocês de um curso mesmo, para um pouco mais detalhado, nessa parte de mistura de cores e tal. Mas assim, o conteúdo gratuito aqui no YouTube, vocês podem ter certeza que sempre terão. E assim, toda semana, vídeo novo no canal. Mas, de repente, por que não preparar um conteúdo exclusivo, mas não aqui pelo YouTube, preparar um conteúdo, um curso, enfim. Para poder trazer até vocês aí mais informações, um pouco mais pontuais, enfim. Mas é um projeto que está bem embrionário aqui entre eu e o professor Marcos Zenelli. Mas uma coisa é certa, né? Aqui no YouTube, você toda semana tem novidade. Toda semana tem algo novo. A gente varia bastante os temas. Ora, a gente volta um pouco para aquilo que a gente gosta de fazer também. Mas sempre um estudo diferente. Eu até brinco que o professor pode pintar mil quadros de rosas aqui. Os mil serão diferentes. Em cada um você vai aprender alguma coisa, Enfim, diferente aí para poder enriquecer o seu arcabouço aí de arte. Para cada vez mais você aprender alguma coisa. Junto com a gente aqui um pouquinho. E quem sabe também passar algum, né? Se você quiser fazer algum comentário, deixar alguma experiência legal, contar alguma coisa que de repente você fez e ficou legal no quadro, pode compartilhar com a gente aí nos comentários. É muito bem-vindo. O espaço aqui é bem democrático para isso. Olha lá, que bacana, hein, professor? Essa luz aí que você colocou, ficou show de bola, hein? Uma pincelada ali, você já pegando ali naquela parte. Que bonito que ficou esse jogo de cores aí, né? Você está trabalhando com as luzes ali com amarelo indiano, verde inglês e um pouquinho de branco em algumas ocasiões, né? Sim. Nossa, que bonito, hein? Bastante transparência, né? Vou me antecipando. O professor Marcos Venner, ele não usa secante. Ele, muito pelo contrário, ele usa óleo de linhaça na... para diluir um pouco mais a tinta, para ficar com bastante transparência também. Show, hein, professor? Aquela limpadinha básica no pincel, né? Pegar um pouquinho de branco. Vamos ver. É, que essa está bem na frente, né? Show, hein? Fica bem iluminada. Fica bem iluminada. Sim. Olha lá. Bonita, hein? Inconfundível. Agora você vai de qual nas... Eu acho que eu vou começar pelas prímulas. Legal. Aí eu vou usar um tom de... Carmin? Um tom de sempre carmin com roxo. Eu vou fazer essas meio roxinhas, né? Tá bom. Misturando um carmin. Um violeta permanente. Isso. É isso, né? É verdade. Violeta permanente e o carmin. Violeta permanente e o carmin. Já... Esse é o tipo de tom, galera, que a gente já usou. Aqui, nós fizemos um quadro. O professor fez um quadro aqui de rosas roxas e branca. E aí ele usou justamente esse tom no fundo. Ele usou só três cores pra fazer a rosa roxa. Ele usou o carmin, o violeta permanente e o branco. E é justamente essas cores que ele tá usando agora pra fazer as prímulas lá. As pinceladinhas, elas são bem arredondadinhas assim. E o miolinho ele tá deixando em branco. Vocês vão ver depois. Ah, sim. Tô deixando espaço pro miolo. É. Eu não vou contar o segredinho. Quem tá acompanhando o vídeo, daqui a pouco vai descobrir que entra uma outra tonalidade ali no meio do miolinho dela. Isso se a pessoa depende, né? De repente você já conhece as prímulas, né? Já sabe as combinações de cores, né? Que são várias. Eu nem sabia. Quando o professor falou que ia pintar prímulas, eu dei uma olhadinha na internet, eu vi que tem muitas, muitas cores diferentes. E bonitas, hein? Agora você lembrou até em certo momento umas violetinhas assim e tal. Mas são mais bojudinhas. Olha que bacana. Show esse fundo aí, hein? É, ela só vai dar na hora que eu começar a dar as luzes, né? Aí que elas vão aparecer. E olha, eu vou chamar a atenção aqui, pra vocês, né? Que estão mais ligados aí no aprendizado. Dá uma olhada no movimento, na maneira como o professor desenhou esse buquê com essas seis prímulas aí. Olha, ele tem uma no meio, que tá de cara olhando pra nós, três embaixo e duas em cima. Quando você olha assim, elas saindo pros lados e uma no meio, automaticamente, só com o fundo, você já consegue identificar bastante volume ali. É nítido. E aí, na hora que ele jogar as luzes e tal, isso vai ficar mais perceptível ainda. Então, importante. Às vezes a gente vai riscar uma tela e a gente coloca todo mundo virado pra frente, assim. Galera, não dá volume. Fica chapado. Então, se você colocar, é como se estivesse fazendo uma bola ali, ó. Tá vendo? Um buquê mesmo. Como se elas estivessem amarradinhas ali na parte de trás. Eu percebi aqui essa... Essa sutileza aí na pincelada. Eu falei, ah, já vou falar aqui pra galera. Agora o professor pegou o vermelho, o amarelo e o cadmio... Amarelo e o cadmio com o indiano. Legal. E você vai com o miolo, né? Começaram os miolinhos. Aí eu venho fazendo... Tá. Tipo uma bolinha ali, uma bolinha, ó. Legal. Só pra preencher mesmo e deixa esbarrar um pouquinho ali. Isso. Com o restante, né? Já pra envolver um pouquinho. Cuidado pra não... É, pra não contaminar, né? Não deixar. Não envolver em céu. Isso. Beleza. Então, galera, ó. Muita atenção ali que como é molhado, não molhado, ó. Professor, toma cuidado pra não deixar que a tinta... É... A tinta escura, né? Tome conta ali com também de todo amarelo, ó. Ele até deixa um pouquinho de transparência ali na ponta. Mas é já no formatinho ali, ó. Então, vocês já viram que as prímulas serão... Ali em tons de violeta com carmim. E com o miolinho amarelo. Aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que justamente nós temos prímulas assim. E outras cores também. Ali a gente tem um pouquinho mais amarelo. Ó o volume que eu falei. Na verdade, elas vão ficar fazendo a sombra, né? Tá. Aqui no miolinho vai ser meio um pouquinho escuro de um lado. Onde tá batendo a luz mais clara. Perfeito, professor. Você falou, tá falado. Agora, deixa eu ver... Pode misturar um pouquinho do... Continuar com o carmim. Um pouquinho de alaranjado. Perfeito. Pra fazer esse ladinho. Ah, aí você já vai fazer a sombra, então. O degradêzinho aqui, ó. Ah, legal. É onde já... Tá. Então, onde vai tá a sombra ali? O professor acrescentou laranja com um pouquinho só de carmim, tá, galera? E ó, com aquele pincelzinho pequenininho, ele fez o... Ah, que pincel que é esse? Esse é o Condor 441 nº 8. Isso. Nossa, hein? Já decorei. O pincel que você usa é o Condor 441 nº 8. Muita gente pergunta, às vezes, a referência do pincel. Tá aí, ó. Ó, que interessante, ó. O professor já deixou essa um pouquinho mais laranja. Tá vendo? Que sutilmente ele deixou o laranja um pouco mais forte ali. É isso que cria essa atmosfera. Não fica chapado. Fica... Fica uma diferente da outra. Não tem como... Como... Falar que não. Você percebe sutilmente ali a mudança de tons. E detalhes, viu, galera? Embora sejam flores, assim, pequenas, tal. Vocês podem ver que elas dão um pouquinho de trabalho na execução. Porque você tem que trabalhar o miolinho, tal. Depois ele vai jogar as luzes ali nas pétalas de fora. É, porque elas são duas cores junto, né? Assim. São cores, assim, bem definidas. Amarelo pro... É, elas não são cores complementares, né? Pro carmim, do amarelo pro carmim é... É, tem um espaço aí, né? É... Pra não contaminar uma com a outra, né? Isso, bastante contraste, né? Então tem que tomar cuidado, né? Olha lá. Olha que bacana. E olha a questão do volume que eu já falei. Dá uma olhada, galera. Ele nem jogou as luzes, de fato, ainda na parte exterior. Mas você já vê o volume ali, ó. Eu tô olhando aqui no vídeo, Bené. Já tá dando uma impressão. Já, cara. Já tá arredondadinho o buquê ali. É muito legal. Sutilmente. Às vezes você tá mais próximo aí pintando. Talvez você não perceba tanto. A gente percebe aqui. É. Agora você vai no branco. Agora que eu vou... Um pouquinho de carminho. Um pouquinho de violeta. Pra fazer aquele roxinho básico meio... Isso. Que foi o mesmo tom que você usou mais ou menos nas rosas, né? Isso. Bacana, hein? Tá deixando ele um pouco mais avermelhado. Carminho, violeta e branco, galera. Vai sair um tom. Ele vai deixar um pouquinho mais avermelhado. Aí eu vou vindo assim. Vindo onde eu vou pôr. O que vai ficar mais de lado. Olha, ali é recorte. Por causa da luz, né? Que tá batendo a ponta. Quando eu falo recorte, é essa pontinha só. Tá vendo? Ó. É o mesmo princípio que ele usa na pontinha das folhas, ó. Aí ele já envergou. Ó. Já deu o volume na pétala. Tá vendo? Nossa Senhora. Cara, é uma pinceladinha. Você já vê o negócio. Olha que bacana. Aí ele já fez ali embaixo. Você vê que ele nem vestiu muito naquela outra ali, ó. E é uma por cima da outra, né? Agora aquela questão do volume que eu falei vai ficar nítido, né? Nossa. É. Dessa vez, galera, o professor tá usando o mesmo tom. Olha. Depois procurem o vídeo com as rosas roxas. Vocês vão entender o que eu tô falando. É a mesma orientação de tinta, tá? O professor utilizou pra fazer a rosa roxa. Violeta permanente e o carminho branco. E aqui nessas prímulas, o professor tá utilizando violeta permanente e carminho branco. É a mesma coisa. Só que os tons estão totalmente diferentes. Por quê? O professor colocou menos violeta e mais carminho. Então, ele já ficou com essa cor mais avermelhada. Na rosa, ele fez o contrário. Ele colocou mais violeta e menos carminho. Ela já ficou mais roxa. Aí você vai falar pra mim, ah, por que o professor não colocou, então, direto violeta permanente com branco? Porque aí você mata. Aí fica um roxo totalmente artificial. Você tem que ter o carminho envolvido ali. Olha só. Agora já um pouquinho mais de luz. Sensacional. Outra coisa. Não ilumina tudo. Senão fica tudo iluminadão. Isso acontece comigo, tá? Tô falando para as pessoas não fazerem aqui. Mas às vezes eu cometo esse erro. Quando eu vou pintar, fazer uns estudos de flores ali. Porque hoje eu só faço estudo, né? Eu preciso me reciclar. A gente se empolga, tá achando legal. De repente você olha, a rosa tá toda iluminada. Aí você fala, caraca, velho. Ficou um selinho, né? Parece um selo de rosa, né? Não uma rosa mesmo com volume. É, aí... Essa é a questão da luz. Sim, errou. Iluminou tudo. Errou. Cai na tua bermuda aí. O pincel caiu. Não, não. Não, quase, hein? É, deu uma... Deu uma batidinha aí. Vai dizer que só aconteceu isso comigo. Acidentes. Acidentes de percurso. É. Pincel escapa da mão. Você ainda faz uma pintura limpa. Aí eu bagunço tudo lá em casa. Pelo amor de Deus. Nossa, professor, que show, hein? Isso que eu não jogou luz ali no meio, né? Vai luz depois do miolinho amarelo? Vai. Algumas pontas vão, né? Vai. Nossa, sensacional. Muito bem. Prímulas pra vocês, galera. E de quebra ainda vão levar uma rosa aqui na ponta, hein? Essa rosa, sei que ela vai chamar atenção demais. Mas... Fixem a atenção nas prímulas. O aprendizado de hoje é as prímulas. Ai, que da hora. Muito bom. Ó, mais branco ali também. Seguindo a mesma orientação. E as pétalas são pequenas e um pouco soltas ali umas das outras, né? E curtinha, né? São pétalas curtas, na verdade, né? Muito legal. Olha, professor, aparentemente dá trabalho, mas elas não parecem ser muito complexas pra fazer, né? Não, não é, não. Não é tão complicado assim. Se eu fosse fazer as minhas, iam ficar meio prímulas de plástico. Mas não tem problema, né? No começo, acho que... Enfim. Olha lá. Essa cereja já deixava mais soltinha também, né? Que bonito. E os tons, né? São bem... O contraste ali dos tons é fantástico. Lá vai o professor. Bom, misturinha do branco com o carminho. Agora ele quase nem misturou. Um pouco mais assim pra ela... Legal, pode destacar mais. Você vê, galera, o profissional fazendo, Ele vai, joga a luz, observa, vai, faz de novo. O olhar, ele tem que estar sempre apurado na hora de fazer o seu quadro, seja de paisagem, de flor. Não ter pressa de fazer, não ter pressa de acabar. Eu tô falando isso porque... Aquele ditado, a pressa inimiga da perfeição, Vocês já devem ter ouvido falar, Ele é verdadeiro. Às vezes a gente pula alguma etapa na pintura Justamente por uma questão de querer ver logo o fim da tela e tal. Eu sei que tem uma certa ansiedade depositada Quando a gente tá pintando um quadro, Ainda mais quando a gente tá aprendendo de querer ver o fim e tal. Mas tenha paciência. A pintura também é um ato de paciência. Se você quiser alguma coisa muito rápida, Procure fazer uma coisa muito simples. Vai pintar florais, vai pintar paisagem, Vai fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, um casaril. Tenha paciência. Porque eu garanto que você não vai se arrepender. Porque depois aquele quadro vai, Ou você vai vender, ou você vai colocar na sua casa. Ele vai acompanhar você, ou quem comprou, Durante anos e anos e anos. Então se o trabalho não estiver bem feito, Pô, não é legal, né? O bacana é você fazer a coisa, E eu até travei aqui na hora que eu vi o amarelo ali. É fazer a coisa com um pouco de calma. Ó, amarelo de cánimo claro, E um pouquinho de branco. Olha só. Onde ele tá jogando a luz. Justamente naquela parte onde não está presente ali o... O... O laranja. O professor fez um degradêzinho agora. Nossa, acendeu a tela, hein? Prímulas, galera, ó. Mesmo esquema, de fora, mas pétalas mais curtinhas. Mais ou menos a mesma coisa. A lei já enfraqueceu um pouco a luz. Iluminando a metade do miolo, né? Só a parte onde tá pegando a luz, né? É pra dar a impressão que ela tá viradinha também. Perfeito, professor. Pinceladas de fora pra dentro, ó. Ele deixa a ponta do pincel e afina. Ele suspende ali a mão pra... Dá aquela afinadinha na pétala, ó. Muito legal, hein? Nossa, ficou sensacional. Aí vem o miolinho no meio. Tá. Ele é um tomzinho assim, mais escurinho. Pode ser até com... Vermelho óxido, desenho. Vermelho óxido. Tá. É umas... Uns pontinhos, né, professor? Ali, ó. Eita. Ó, bem pontinha do pincel, galera. Pode ver que o pincel dele até tá um pouco sujo da outra tinta, mas ele tá usando a pontinha só. Olha lá. E por que o vermelho óxido transparente? Justamente porque ele é o vermelho óxido transparente. Se manda amarelo ali, ele se dá muito bem, ó. Olha que bonito. Nossa, ganhou mais volume ainda. Então, são três etapas aí, hein? Externo. Ó, esse aqui já fez mais viradinho, ó. Só nas pontinhas, ó. Que legal. Nossa, ficou com bastante volume. Agora vem de novo um amarelinho no meio. Perfeito. Em cima desse... Desse vermelho óxido aí, né? Bacana. Ele também precisa de um pouco de luz, né? Ah, só uma pontinha. Olha que legal. Só uma pontinha. Ó lá. Carregou mais uma do meio, nas pontas, e aí já sumiu aqui, porque aí vem a rosa na frente. Ela já projeta uma certa sombra ali. Ficou bom, hein? Muito bom, hein? Tá com bastante equilíbrio aí, professor. Show de bola. Agora vamos usar a rosa principal. Show de bola. Bora, você que manda. Vai definir aí a cor da rosa. Fazer um... Rosinha, rosinha, que branco. Meio branco, meio rosado. É, um rosinha. Vai dar um destaque legal, hein? Bem clarinho. Professor nem sabe pintar rosa direito, né, galera? Então, vamos ver se ele faz bem bonitinho aqui pra nós. Acho que eu vou pôr com chinês. Vermelho e chinês, um pouquinho de branco. Já fez aquele tom rosado bacana que a gente conhece. E ó, formato da xícara ali, tá vendo? Ó, que é o minholo da rosa. Tudo bem que a gente toma as xícara invertidas, porque a rosa tá depositada sobre a mesa, né? Por isso que ela tá de frente aqui pra nós. Olha que bacana. Aí já carregando um pouquinho mais o vermelho. Vermelho e chinês já fazendo a sombra ali. Parece fácil, né? Agora o vermelho. Mais o vermelho e chinês do minholo. Vou pôr um pouquinho do laranja. Vamos mudar um pouco. Ah, eita. Agora vai, hein? Laranjinha ali no miolo. Olha lá. Vamos ver que tom que vai ficar isso daí, hein? Olha. Uma rosa meio, com miolo meio alaranjado. Quase que deu um trabalinho aqui. Show, hein? E rápido, hein, professora. Achei que ia demorar mais tempo pra fazer aquelas prímulas ali. Eu achei que foi rapidinho. A transparência ali, malandramente já na ponta. Fala malandramento porque o professor trabalha muito bem essa questão da transparência nas bordas aí. Agora já vem um pouco mais de branco também. E eu fico olhando aqui, eu sempre penso, nossa, tá fácil. Tá mais ou menos, né? Se a gente treinar, a gente chega lá, ó. Professor, olha só. Ele já joga o branco ali e já vai dando aquele formatinho da pétala, ó. Tá vendo? Rapidinho, ó. Deixa a tinta ali um pouco carregada. Aí você olha ali, você já vê a boca da rosa começando a surgir. Olha lá a transparência de novo. E você diz malandramento, hein? Malandramento. Eu aproveito o fundo. É, olha aí. Já fica, parece que a folha, aquela pétala, sabe quando a pétala da rosa já tá desgastada? Vem transparência. Vem transparência. Vem transparência. Vem transparência. Estilo as pinturas de Flamengo, né? Que eles gostam de... Passando transparência, né? Muitos recursos de transparência, né? Nas rosas. Sim. Sim. Os pintores holandeses pintavam esses Flamengos. Legal. Ó, momento cultura aqui, hein? Cê é louco. Que da hora. Muito bom, professor. Olha. É que eu acho que eu nasci em época errada. Eu sou dessa época ainda. Cara, eu vou falar pra você. Eu olho assim algumas fotos de São Paulo antiga, né? A gente é daqui de São Paulo, então tem umas fotos da década de 20, algumas até um pouco mais antigas também. Falo, meu, eu queria ter vivido nessa época. Eu queria. Tudo bem que não era uma época muito fácil, né? Mas assim, as pessoas, eu não sei, se comportavam um pouco diferente, assim, era um estilo diferente, não sei. Tinha um certo glamour ali. Olha que sensacional. Mas é sempre assim, né? A gente sempre tem essa tendência meio saudosista, assim, né? É normal do ser humano, né? O importante é a gente estar antenado também com o nosso tempo e, de certa forma, a internet, por exemplo, a gente vinha muito nas revistas, né? Eu sempre falo isso aqui pra galera e, de repente, não temos mais revistas. Então, vamos pra revista eletrônica, vamos pra internet, poder passar um pouco do conhecimento que a gente acumulou aí ao longo dos anos, né? Apesar que ainda tem, até tem pessoas que perguntam, né? Se ainda tem revistas. Tem revista, né? Pô, como eu gostaria que tivesse, né? Eu não tenho mais, infelizmente. É, como a gente gostaria que tivesse, né, professor? Já me perguntaram, pô, como eu consigo as revistas? Eu falo, poxa, infelizmente, hoje, pra conseguir uma revista do professor, seja a minha ou do professor Marcos Veneres ou de qualquer outro artista. Hoje é só no cego, né? Só no cego, só no cego. Só em loja de livros usados, revistas usadas. Aí vocês vão ver lá o Eduardo Merceneiro bem mais jovem. Ah, sim. O Marcos Veneres bem mais jovem. Ainda menino, né? Ainda menino, né? Ainda é um traço diferente na pintura. A gente já tá nessa batidinha aí. Eu tô há bem menos tempo do que o professor. O professor começou na arte bem antes do que eu, né? Nós somos contemporâneos na idade, mas o professor... Abafa um pouco o cá, senão eu vou ficar muito velho. Não vou ficar velho. Olha que sensacional. Deve estar batendo papo, você tá pintando. Mas, ó, galera, não mudou a orientação de cor. Ele tá acrescentando branco aí, tá? É clima de ateliê aqui. Então, a gente vai batendo papo. E, ó, só as nuances aí acrescentando branco. Olha o formato já da rosa. Dispensa comentários, né? Não, eu falo isso porque o professor e eu, nós temos, assim, somos próximos na idade. Porém, o professor começou na pintura bem antes, mas bem antes do que eu. Eu sou jovem ainda na pintura. Então, as primeiras... Quando eu fiz revista, o professor já fazia revista já há algum tempo, né? E ali, compartilhando com outros artistas, tinha uns especiais ali, teve revista só de florais do Marcos Veneli, enfim. Mas era uma época diferente, né? Hoje, infelizmente, as revistas só no cerro e nas lembranças de quem tem as revistas ali. Então, se tem, guarda, hein? Guarda a revista que virou relíquia agora. Sensacional, hein, professor? Olha, recapitulando, né? Porque a gente ficou batendo papo. O professor fez o miolo ali com laranja, né? O miolinho da rosa onde ele está jogando um pouco de vermelho agora. E ao redor da rosa, ele usou ali o vermelho chinês com o branco. Depois, ele até jogou levemente um carminho ali com um pouquinho do branco, naquela parte mais escura. E acrescentou branco ali para fazer o formato das pétalas já. Agora, ele vai vir trabalhar as pétalas depois ali com um pouco mais... Eu vou começar essas centrais, né? Você vai para o miolo ali, né? Isso, começa do miolo para fora. Perfeito. A orientação, então, é essa, ó. Miolinho. Praticamente, a rosa já está assim. É, já está feita, né? É só acrescentar a pétala, né? Agora, eu venho recortando. Cara, mas você faz isso com uma facilidade que ela irrita. É uma facilidade, assim, que você fala, nossa, é muito fácil fazer isso aí. Vai fazer. Fala, Jesus Cristo, me ajuda. Olha aí, ó. Você está entrando com o branco... Branco, um pouco de vermelho... E colocou uma verrequinha de laranja ali também, né? Isso, é que o laranja já está no fundo, então vai misturando. Aí você puxa ele ali, né? Mas, ó, você sempre faz essas pétalas do meio, elas mais escuras, né? Elas acompanham... Sim, elas começam mais assim, da cor do miolo. Perfeito. Olha aí, galera. Está aí dando camadinha. Se não é fácil de fazer, olha como ele faz com uma facilidade incrível. Incrível. Eu curto muito o trabalho do professor Marcos Veneli. Tanto que a gente está aqui junto, trabalhando no canal. A gente já tem uma amizade aí de, o que, uns seis, sete anos, professor? Mais ou menos isso, né? Quando eu vim fazer aula com você? É, acho que sim. Mais ou menos isso, né? É, e a gente acabou... Eu fiz o que, uns dois ou três anos de aula? Com o professor, nas turmas que o professor tinha na época, enfim. E eu nem sabia, eu dava aula em Santo André, ali do lado de casa na época. Olha que bacana. Show, hein? Show, show, show. Você vai... Essa daí você está afunilando um pouco mais, ela vai ficar bem bojuda, né? E ela é só com adjuvante, porque o estudo aí é de prímulas, mas não tem jeito. Quando faz a rosa... É, a rosa acaba se destacando, né? É. Primeiro... Nossa, sensacional. Mas as prímulas ali também... Eu vou falar para você... O arranjo está perfeito. Olha o professor carregando ali, galera. E você vê que ele puxa, ele joga, né? O formato ali da pétala e ele vai penteando ali, olha. Ele vai... É... Fazendo degradê e tal. E aí, detalhe. Onde tem luz, ele carrega. E onde não tem, ele é mais sutil. Olha a pincelada invertida, só um recortezinho, olha. Tá vendo? Aí ele já está mais sutil, olha. Pode ver que já ficou mais claro, tá vendo? Ou... Ficou menos claro, digamos assim, do que a outra, olha. Olha lá o recorte, olha. Olha que facilidade. Sensacional. Já está praticamente pronto. Bom, pronto não está, né? Porque você vai fazendo... Mas já ganhou um formato espetacular. As pinceladas recortadas ali no meio também. Essa virada do pincel bem rapidinho. Isso é treino, viu, galera? Tem o talento, é óbvio, né? Mas o... Para você, para mim, né? Estamos aprendendo aí na parte de florais. É bastante treino para ficar com essa pincelada mais solta assim, olha. O senhor já faz de forma natural, né? Olha que lindo. Sensacional. Está bem bujudo, hein? Nossa. Essa vai pegar ali com a mão assim. Ela está cheia ali de volume. Muito legal. E olha em volta dela, enquanto o professor está pintando. Vê a questão da transparência da pétala com fundo, está vendo? Isso é fundamental para deixar a rosa fazendo parte do quadro e não a de sobreposta. Sensacional. Sensacional. Tem bastante luz ali na ponta. E não... Você pode ver que não chega na... Exatamente na ponta. É. Eu deixo aquela partezinha. Verdade. Bem... Bem... Um pouco mais transparentinho, ó. É. Você não... Você não preenche, né? Porque esse estilo de rosa que eu estou fazendo é esse estilo mais do Flamengo, né? Uhum. Da pintura Flamengo. Sim. Então, assim, intencionalmente você não... Enfim... Nossa, eu estou olhando aqui no vídeo. Isso que você falou está bem evidente aqui. Ela fica como se fosse uma pequena névoa ali. Transpar... Nossa. Ela não chega assim na ponta, querido. No branco. Porque se você jogar o branco na ponta, você esconde, né? Ah, essa parte. Verdade. Isso vale para as partes de baixo ali também, né? Olha lá, galera. Pincelada. Está vendo? Não tem essa de... Ah, eu vou fazer a pincelada no formato XYZ. Não, ó. É só preenchimento e degradê, ó. Porque pega a luz ali e ela já se perde. Porque a pétala está meio dobrada. Está vendo? É uma massa ali. Não, legal. Esse branco teu já está... Esse branco está um pouquinho duro. É, tem que colocar mais óleo de linhaça, né? O professor, às vezes, faz uma misturinha e pega um pouquinho de óleo e coloca na tinta e faz uma pequena pasta ali, mas não é porque tenha que ser feito assim. É que a tinta, quando está um pouco dura, a gente pode misturar o óleo, né? Isso. Dessa forma para ficar... A gente dá uma misturadinha no óleo para ela dar mais assim movimento, assim, ó. A tinta fica mais macia, né? Para trabalhar. Escorre melhor na tela, né? Isso. E, ó, esses recortezinhos pequenos também são bem importantes, ó. E, ó, de novo, ele fez ali, ó. E não puxa na borda da rosa. Eu falo para vocês que se a gente fizer mil quadros vivosos aqui, cada um tem um aprendizado diferente. Nunca tinha falado disso nos outros vídeos. Sensacional. Mais um vídeo para bombar, hein? Muito bom. Muito legal. Galera, falando em bombar, eu puxo o gancho sem querer. Ajude bastante a gente. Compartilhe os nossos vídeos. A gente faz tudo com muita dedicação, com muito carinho, de forma gratuita. Traz informação de qualidade, quadros de qualidade. A única coisa que a gente pede é uma contrapartida leve. Compartilhar o nosso conteúdo. Pode reproduzir as telas aqui no YouTube. Elas são feitas para isso, tá? Para que sejam estudadas, reproduzidas. Enfim, e quanto mais vocês compartilham, o nosso alcance vai se tornando cada vez mais maior. Então, pessoas de outros estados, de outros continentes, de outros países, enfim. A gente recebe bastante pessoas de fora e isso acontece graças a você. Tem lá a ferramenta do YouTube que disponibiliza os vídeos também para as pessoas. Mas, assim, fundamentalmente, quem ajuda são as pessoas que participam naquele canal. Já o professor jogando uma sombra de leve, ele sempre faz isso nas roças, ali no miolo. Então, encarecidamente, peço sempre para vocês, mais uma vez aqui pedindo, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a gente a ficar cada vez mais empolgado e produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Porque a empolgação, essa vontade de pintar é inerente para nós, né? A gente gosta, mas de compartilhar cada vez mais e nos ajudar aqui no canal. Sensacional, sensacional. Muito bonito, professor. Olha, está disputando lugar ali com as prímulas, hein? Mas não tem jeito, né? Rosa também é rosa, hein? Mas não ofuscou as prímulas, não, viu? Você bate o olho nela, beleza, está bonitona ali, toda bojuda. Você fez questão de caprichar também, né? E aí, logo em seguida, você vê as prímulas ali. Professor, eu só vou perguntar, tá? De repente, pode ser que não. Olha, jogando a sombra ali de leve. Essa tem cabinho atrás ou não? Vai ter um galinho. Vai ter um galinho também, né? Beleza. Como sempre, né? Como sempre. Tem um galinho para... Olha, mais transparência, mais formato. Bonito, hein? Ele olha assim com uma cara de quem sabe que fez um bom trabalho. Sensacional. É, olha para ver se está... É, tem que afastar um pouco o andar, né? Está bonito, né? É, né? Sensacional. Sensacional. Tá. Então, gostador. Bolsou para a cadeira. Deu uma olhada dele. Ele afastou a cadeira porque o professor pinta. Aqui é a bancada do professor. Ele usa cavalete de mesa, né? Então, tem uma bancada aqui. Ele pinta sentado. Eu, geralmente, pinto sentado também, mas um outro tipo de cavalete. Cavalete normal. E aí, quando o professor vai afastar aqui, ele tem que afastar a cadeira para eu poder olhar com calma. Olha que bacana. Lá vem o galinho. Olha, vou pôr um... Galinho, né? Lá na parte de trás. Galera, ó. Sempre faça um galinho nas suas composições. Vocês vão entender por quê, ó. Aqui seria o galinho da prímula. Perfeito. Mas, ó que bonito, ó. Como já enche ali a... Aquela parte. Não fica vazio, né? É sempre legal colocar. Ó, o professor jogou uma rombadique lá. Mas eu quero agora uma luzinha de leve. Só por cima. Não precisa se preocupar muito com luz ali. É só mesmo onde tá pegando ali, ó. Olha que bonito que fica, ó. Rapidinho. Já dá um volumezinho ali e tal. Show de bola. Bacana, hein, professor? Caprichado, hein? Agora ele tá na perfumaria. Vai ali. É, eu acho que... Não deve tá bom. Eu vou ficar peitando. Tá bom, né? Vai ficar peitando muito. Dá pra parar. Aí vai lá, faz outra coisa. Aí joga. Deixa eu ver. Quem entende, né, galera? A gente vai lá e envia alguma coisinha. Faz o que você quiser. Só uma sombrinha aqui, assim. Uma leve sombra ali pra separar algumas pétalas. Aí é o olho do artista, né? A gente só bate palma. Eu não interfiro nessa parte aí, porque é um momento sublime ali da cria e do criador, né? Então, tem que acompanhar. Ah, já tá cego o que você vai fazer. Pegou lá um verde mais escuro. Aí vem ali na ponta. Olha lá a gotinha. Não podia faltar, né? Sombra, sombra. Depois luz e luz. Bem sutil. Vai fazer mais uma gota? Não, vai fazer a mesma. Olha lá. Mais duas gotinhas aí. Essas gotinhas, galera, é... Essa é bastante treino mesmo, porque são quatro pinceladas. Sombra, sombra, luz e luz. Aprendeu a fazer? Sempre coloca nas suas composições, sabe por quê? Elas enriquecem bastante. Tem muita gente que... Quem não tá muito habituado, né, com quadros assim... Às vezes olha, acha tudo bonito e chama atenção a gota. Fala, nossa, olha essa gota e tal. Dá volume mesmo. Fica bem legal. A gotinha é sensacional. Parece que dá um acabamento final, né? É. Enriquece, né? Enriquece. Sem dúvida, né? E a gente, com o tempo, a gente vai... Vai se acostumando e você faz a gota com muita naturalidade. E ela é fácil de corrigir também. Se por acaso você erra, ela é facinho de corrigir. Olha lá, que bonitinho. Olha, é bem sutil, galera, ó. Olha ali. Já deu outra cara pro negócio também. Ela tava bonita, né? Com o galinho lá no fundo. Não se esqueçam dos detalhes. Fez ali, né? Coloca um galinho. Coloca uma... Umas gotinhas. Sensacional. Você tá perguntando se tá bom, você tá de sacanagem comigo, né? Tá bom. Tá ótimo. É mole um negócio desse. Ele faz um arranjo desse aqui. Depois ele pergunta se pra mim tá bom. Aí acho que ele tá tirando uma câmera. Não tá não, imagina. Galera, mais uma experiência sensacional, né? Eu sei que a rosa tá roubando a cena. Ela tá bem de cara aqui. Mas assim, o estudo hoje foi das prímulas. Por quê? É uma flor nova, né? Pra nós aqui ainda não tínhamos feito no canal. O professor já fez aqui em vários quadros. Enfim. Mas interessante a gente ver como é que trabalhou as cores ali. E equilibrou, né? Tá tudo em equilíbrio ali. Se você ver os tons de verdes, das folhas, da rosa, das prímulas, enfim. E com o fundo também, que a gente já tem esse fundo feito passo a passo em outros quadros aqui no canal também. Tá bom? Então mais uma vez eu peço, você tá chegando agora, gostou do nosso conteúdo, bacana. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos. E não precisa pedir permissão pra nada. Pode reproduzir tudo. Pode. Fique à vontade. Tudo que nós fazemos aqui no canal é pensando em vocês. E pros amigos de sempre, que já nos acompanham, beleza? Compartilhe os nossos vídeos aí também. Espero vocês nos comentários, beleza? Valeu, galera. Um grande beijo, um abraço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí